Olá, sejam todos bem-vindos. Se você não me conhece ainda, eu sou a Vitor Reto, eu sou especialista em várias terapias, como Feng Shui, Aura e Chakras, alinhamentos, mesa radiônica do sistema familiar, várias terapias, cromoterapia, aromaterapia, sou mestre em reiki, também há facilitadora de barra de axis, um pacote aí completo para vocês. Então, hoje eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho sobre o reiki, o que é o reiki, como que funciona, principalmente o reiki à distância. As pessoas têm tanta dúvida de como que funciona, como que vai essa energia, como é que você pode enviar a energia do reiki à distância. Então, eu vou trazer essa clareza para vocês hoje aqui. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês curtam o episódio de hoje, onde nós vamos falar sobre essa prática maravilhosa. Então, para a gente começar a falar sobre a prática, vamos entender o que é o reiki, né? De onde que ele veio, como que funciona, vamos entender aqui tudo direitinho hoje, né? Sobre o reiki. Então, o reiki é uma técnica de cura energética que foi desenvolvida lá no Japão pelo doutor Mikauo Sui, para quem não conhece nunca me falar, né? E ali foi no início do século XX, tá? E a palavra reiki, ela vem de duas palavras japonesas combinadas. Então, o rei significa universal e o ki, que é a nossa energia vital, né? Que é o shi, o ki. E tanto a gente fala, o prana, né? Do meu de prana. Então, essa é a energia central, essa energia vital, né? Unificadas. Então, é juntando ali a energia universal com a energia vital, tá? Então, é isso que significa a palavra reiki. Então, energia vital universal. O ki, gente, ou o shi, a nossa energia principal, que passa pelos nossos chakras, né? Que passa ali na nossa, que entra na nossa casa, quando a gente abre a porta da casa. Então, quem já me conhece sabe que eu falo sempre do ki, do shi, né? Tem vários nomes aí, mas é a energia central, o prana, né? É a energia central. Então, o reiki, ele é baseado na ideia de que a energia flui através de nós, né? E quando essa energia está baixa, bloqueada, nós podemos sentir isso em formas de doenças, de estresse, né? No sentido desequilibrado. Quando está tudo bem, está tudo em alta, a gente se sente feliz, saudável, equilibrado, né? E a mesma coisa ali em relação aos chakras, né? Por isso que a gente trabalha tanto o reiki nos chakras. Então, o que que acontece? O praticante de reiki, ele canaliza essa energia universal para o paciente, tá? Ajudando ali a transformar, a restaurar todo o fluxo natural. Então, o aplicador de reiki, ele nada mais é do que um canal, né? Que ele recebe a energia do reiki ali e transfere para o seu paciente, né? O paciente pode ser pessoa, pode ser animal de cimação, pode ser uma planta, pode ser um ambiente. Onde você quiser aplicar o reiki, você pode aplicar o reiki. Tudo que tiver energia, o reiki vai ser aplicado. Vamos entender um pouquinho, então, né? Vamos entender o que que é o... Entender um pouquinho melhor. E vamos aprofundar um pouquinho lá na história do Mikau Sui, tá? O doutor Sui, ele é um... Ele nasceu no Japão em 1865 e dedicou toda a sua vida ao estudo da cura, da espiritualidade e das tradições antigas. Ele era um estudante ecléctico, estudando toda a medicina tradicional chinesa, além de textos budistas e taoístas. E a sua jornada para descobrir o reiki aí começou com uma experiência espiritual profunda. Ele mesmo experimentou tudo isso para criar esse método maravilhoso que nós usamos aí até hoje. E de acordo com a lenda, em 1922, após um período de jejum e meditação no Monte Kurama, o doutor Sui teve uma revelação espiritual. E durante essa experiência, ele recebeu os ensinamentos do reiki e a capacidade de curar através da imposição das mãos. Através dessa experiência, o doutor Sui dedicou o resto da sua vida a praticar e ensinar o reiki. E ele fundou o Yusui Reiki Kyoko Gakai, que é uma organização dedicada à prática e ensino do reiki no Japão. E todos os seus ensinamentos foram passados para vários alunos. E todos, mais tarde, foram ensinando uns aos outros, foi passando, até que a Takata foi a responsável por trazer o reiki aqui para o Ocidente, aí como o Ocidente era para o Brasil, onde espalhou rapidamente e ganhou popularidade. Então, quem levou o reiki para o Ocidente foi a Takata, que foi uma estudante dele. Como é que o reiki funciona? Como é que você canaliza essa energia? O reiki funciona através da canalização de energia universal pelo praticante para o paciente. Como eu falei, eu canalizo a energia do reiki, que passa pelo meu corpo e vai passar para o paciente. Então, vamos explorar cada passo de uma sessão típica de reiki. Primeiro, nós vamos fazer a preparação, que antes dessa sessão, o praticante e o paciente, se o paciente estiver junto, vão discutir quais são as áreas de preocupação, o que está acontecendo e os objetivos dessa sessão. Isso pode ser tanto presencial ou não presencial. Sempre é discutido ali o que vai ser tratado. E aí, o ambiente vai ser preparado. Se eu estiver sozinha atendendo pacientes à distância, eu vou preparar meu ambiente da mesma forma. Sempre nós preparamos o ambiente, nós corremos o ambiente, para que ele se torne seguro, tanto para mim quanto para o paciente também. E se o paciente estiver presente, a gente vai colocar ali uma música relaxante, colocar aroma. Então, a gente pode fazer ali de uma forma mais harmoniosa, se o paciente estiver presente. Mas mesmo se o paciente não estiver presente, eu, como aplicador, vou fazer todo esse ritual. Posição das mãos. Durante a sessão, o praticante coloca a mão em várias posições, ao longo do corpo do paciente. As mãos podem ser colocadas diretamente no corpo, ou ligeiramente acima. Não precisa encostar, tá? No corpo do paciente está aqui. Eu posso ficar aqui assim. Não precisa encostar diretamente. E cada posição é mantida por alguns minutos, permitindo que a alergia atua, né? Para aquela região específica. Alguns pontos vai ficar mais tempo, alguns pontos vai ficar menos tempo. Aí, ali, do tempo, vai do aplicador, né? Do mestre que está aplicando, ou do aplicador, para saber se aquele ponto já está liberado ou não. Aí é diferente de cada pessoa, tá? Algumas pessoas sentem que está calor, outras estão, né? Vou falar para vocês aqui o fluxo de energia, como é que você sente, né? Cada praticante de reiki, gente, sente diferente, tá? Um sente calor, um sente formigamento, sensação de paz, ou um relaxamento profundo, ou muito frio. Então, assim, tudo vai no sentir, né? É como eu sempre falo, sentir. A gente tem que sentir. E como aplicador de reiki, nós temos que sentir a energia que está sendo passada e a energia que está sendo repassada, né? A energia que eu estou emanando para o cliente e a energia que eu estou recebendo do cliente, tá? E depois, né? Que termina ali a sessão, a gente vai encerrar a sessão, né? Se for online ou se for presencial, vai ser da mesma forma. A gente vai entregar essa sessão, né? E vai sentir ali quais as sensações, quais as experiências que ocorreram. O paciente também, mesmo estando presente ou ausente, né? Ou estando à distância, ele vai sentir também, tá? E sempre é indicado, né? A beber bastante água, a descansar, para interagir com a energia recebida, tá? Tanto presente quanto não presente. Eu sempre indico isso nas mesas radiônicas também, que a pessoa sempre se hidrate bem, descanse, né? Porque cada pessoa tem uma reação diferente. Chama catarse, né? Quando você sente uma reação, às vezes dor de cabeça, às vezes até um expurgo do próprio corpo, você pode sentir, né? Às vezes diarreia, alguma coisa nesse sentido, que é o corpo ali sendo limpo, né? Sendo liberado, tá? E o reiki pode ser usado para tratar diversas condições, incluindo estresse, ansiedade, dor física, insônia, e muito mais. E é importante notar que no Brasil, o reiki é uma terapia complementar, e não substituir o cuidado médico tradicional. Mesmo que o SUS aceita o reiki, né? Ela é considerada uma terapia complementar, tá? Como toda terapia que você faz, né? O mesar radiônicas, você sempre tem que fazer com que você tenha consciência de que essa terapia, ela é complementar, certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre o reiki à distância agora, né? Como é que funciona? Como é que é feita essa aplicação? A capacidade de ser praticada à distância é surpreendente, não é mesmo? E o reiki à distância, ele funciona com base na premissa de que a energia não é limitada pelo tempo e pelo espaço, tá? Vamos explorar um pouquinho aqui. Quais são os princípios do reiki? O reiki à distância, ele é possível porque a energia universal pode ser enviada para qualquer pessoa, qualquer lugar, qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer planta, qualquer animal. E isso é feito através de símbolos do reiki, né? Que são conhecidos como símbolos de cura à distância, que foram ensinados nos níveis mais avançados de reiki. Então, cada nível que a gente faça no reiki, a gente recebe um símbolo, tá? O nível 1, nível 2, nível 3, e o nível 4, que é o de mestre. Então, a gente vai recebendo todos esses símbolos. Durante a sessão de reiki à distância, o praticante se concentra na pessoa que está recebendo a cura, usando uma foto ou um objeto pessoal, ou simplesmente o nome da pessoa, que é chamado de testemunho, que é o nome e o sobrenome e a data de nascimento. E o praticante envia a energia do reiki para o destinatário, da mesma forma que faria em uma sessão pessoal e presencial. Eu utilizo de praninha, vocês conhecem de praninha, né? Não está aqui comigo, mas eu uso de praninha porque ele já tem ali os chakras direitinho, né? Mas você pode fazer de qualquer forma, com a sua mão, no seu próprio corpo, mentalizando a pessoa, inúmeras as possibilidades que temos aqui de aplicar o reiki. E quais são os benefícios do reiki à distância? Quando eu aplico o reiki à distância, é especialmente útil para a pessoa, né? Que não pode estar ali fisicamente presente, né? E seja por questões ali de saúde, de distância geográfica, é tais de restrições. Então, assim, facilita muito essa aplicação. E é uma maneira eficaz ali de trazer bem-estar, cura, né? Independente das circunstâncias. Animais de estimação, eles recebem o reiki maravilhosamente. Super abertos para o reiki ali, sabe? Crianças. Então, pode aplicar em qualquer pessoa, em qualquer ser. Que tiver energia. Na verdade, tudo, né? Os testemunhos e experiências, né? Muitas, muitas, muitas pessoas, né? Eles relatam os benefícios significativos do reiki à distância. Incluindo ali a diminuição do estresse, o alívio de dor, a sensação de paz e de equilíbrio. As crianças dormem, assim, profundamente. Vou mostrar para vocês aqui algumas histórias, tá? De reiki que eu apliquei à distância. E foram resultados, assim, transformadores, tá? Não vou falar o nome das pessoas, é claro, né? Mas vou falar de uma cliente que estava tendo um ataque de extremo de estresse no trabalho. Não conseguia encontrar tempo para a sua sessão de reiki presencial. Então, ela me perguntou se ela tinha... Essa morava aqui nos Estados Unidos. Se ela tinha como aplicar mesmo à distância. Porque aqui nos Estados Unidos, gente, não é como no Brasil. As coisas não são tão perto, né? Tudo é muito longe. As pessoas dependem muito de horário, né? De horários diferenciados. Então, assim, facilita muito quando você pode aplicar à distância, né? E essa cliente me ligou, né? E ela disse que depois da sessão, ela conseguiu se relaxar profundamente. Conseguiu dormir. E ela relatou que ela se sentiu muito mais centrada. Muito mais capaz de lidar com os desafios do trabalho ali. De uma maneira muito mais equilibrada. Que a energia em volta dela melhorou também. Porque tudo que está na nossa energia, né? Acaba espalhando ali para o ambiente também. Então, se eu estou estressada no trabalho, vai acabar refletindo isso no meu trabalho. E nos meus colegas também, no próprio ambiente, né? Então, é muito importante você ter sempre a sua energia positiva. Teve também um rapaz, tá? Que estava se recuperando na cirurgia e não podia sair de casa, tá? Então, ele me ligou também para se poder fazer a sessão de rei com a distância. E ele notou uma diferença significativa após a recuperação, né? E ele relatou que a dor foi diminuindo, a sensação geral de bem-estar ali acelerou. E ele ficou, se recuperou muito mais rápido do que se ele não estivesse fazendo as sessões de reiki, né? Então, tem mais uma facilidade. Se você não pode sair de casa, tem possibilidade de sair de casa. A gente pode fazer esse envio de reiki sem problema nenhum. Eu tenho também uma outra cliente que mora aí no Brasil, né? Que também pediu que fizesse a prática do reiki à distância, né? Para lidar com a ansiedade, tá? E a gente fez algumas sessões, tá, gente? Essa era uma ansiedade muito forte. A gente precisou de cinco sessões para ela sentir a redução notável de ansiedade, né? E ter muito mais clareza mental e ajudar nas decisões mais importantes, tá? Então, tem clientes que uma sessão, duas, já sente o resultado. E tem clientes que se estão com um caso mais crônico, mais complicado ali, acaba, né, precisando de um pouco mais de sessões, tá? Mas sempre se tem algum resultado positivo já desde a primeira sessão. O que eu indico também usar, né, de integração com reiki? Você sabe que eu gosto de integrar todas as minhas terapias, né? Então, além do reiki, eu gosto de integrar ali, né, outras práticas para criar ali um sistema de cura, né, mais completo, mais poderoso, né? Então, eu sempre incluo meditação. Eu peço a pessoa sempre meditar, né, antes da aplicação do reiki, depois, né, para acalmar a mente, para preparar ali o campo energético dela, né? Se ela está presente, eu faço essa meditação ao vivo. Se ela não está, eu mando ali o videozinho para ela assistir a essa meditação para ela se conectar ali, né, e se preparar para receber a meditação, certo? A aplicação. Então, é bom que você medite antes e depois da sessão de reiki para ampliar ali mais ainda os efeitos curativos, né? Porque tem que sentir, você tem que estar aberto para sentir, né? Eu também recomendo usar os cristais, né, que são as nossas pedras preciosas aí, né? E o reiki, né, como não podia ser diferente também, usa ali os cristais, né? Eu tenho uma mesa radiônica de reiki também, que eu posso enviar a energia pela mesa também, ou aplicar, como eu falei, como eu uso de praninha, né? Então, a gente pode optar ali, né? A mesa também recebe a energia da mesma forma, a gente vê ali quais são os cristais que precisam ser usados, quais são as cores, a gente consegue ver ali, bem amplamente na mesa radiônica também, como que faz essa aplicação ser mais poderosa para o cliente, tá? Então, eu uso também cristais nessa mesa, ensino também você a usar cristais, veja ali quais são os cristais que a mesa trouxe, né? E que você pode usar aí na sua casa também. Eu gosto também de colocar uma terapia, né? Quando está pessoalmente, eu aplico ali já o alho essencial, uso o alho essencial mais indicado para aquele momento, né? E já preparo o ambiente, preparo todo ali o ambiente certinho, né? Como eu falei antes, preparo também mesmo que for à distância, né? E eu recomendo o olho de óleos essenciais na pessoa também, se ela está à distância, eu vou ver ali qual o óleo que eu usei, o que eu senti, qual foi o chakra que estava mais bloqueado, para a pessoa usar aquele óleo específico para aquele chakra, ou aquele cristal específico para aquele chakra, né? Temos aí o óleo de lavanda, que é um óleo que todo mundo devia ter, o arroz de festa, né? Como eles falam. Que você deveria ter sempre, né? E colocar ali no seu quarto, na hora de dormir, tá? Para você relaxar, para você ter um sonho mais sutil, né? E ir para umas áreas melhores, assim, do sono. Você podia usar óleo de lavanda, sempre recomendo esprear no travesseiro, então, assim, use o lavanda. Você pode usar também incenso, salva, que vai ali ajudar a vibração energética também, e promover cura aí no seu ambiente, certo? Eu também recomendo sempre a yoga, né? A prática de yoga, ela é boa para preparar o corpo, a mente, ali, para a recepção do reiki, né? Existem posições de yoga que são ali caminhos, né? São canais de energia para que o reiki entre, né? E flua mais suavemente ali. Então, também recomendo ali o som de músicas, né? De ter uma música suave, de você ter os sons de cura. A vibração, pessoal, é muito interessante. A vibração, ela funciona no seu corpo, no seu ambiente. Então, eu recomendo a recomendação, a frequência, a frequência. Às vezes foge as palavras, tá, gente? Desculpa aí por causa do inglês e português, mas tudo bem. Então, tem várias maneiras de você ter frequência, né? As tigelas tibetanas são ótimas para gerar frequência ali, os sinos. Tem muita frequência no YouTube, no Spotify. Sempre procure frequências de pessoas que realmente trabalham com frequência, tá? Não coloque qualquer frequência a tocar na sua casa ou para você ouvir na meditação, porque nem sempre são genuínas. Então, procure ali frequências que sejam, né? Dá uma procurada de quem que faz aquela frequência, como que é feito, para que que é feito, para que você traga essa frequência certa aí para o seu ambiente, para o seu corpo também, certo? Então, eu sempre falo para as pessoas, né? Colocar ali a música, né? Participar yoga, usar uma terapia, para que você se conecte com o seu corpo também. Porque tem muito do sentir, né? Não é só você receber o reiki sem sentir o seu corpo, sem sentir o que você está recebendo de energia ali. É tão importante, gente, é tão maravilhoso, né? Essa energia do reiki, que você não pode desperdiçar esse momento de qualquer jeito, estar recebendo esse reiki de qualquer jeito, né? Então, se prepare ali, né? Se prepare para receber. Se deixe levar na hora da aplicação também, né? Eu gosto de marcar a mesma distância, eu gosto de marcar o horário que eu vou fazer para a pessoa receber, né? Para a pessoa se preparar lá para não estar aí trabalhando, né? Ou estar enviando o reiki, vai receber? Vai. Mas não vai ser da mesma forma de você estar ali concentrado naquele momento, né? E estar recebendo, estar ali aberto para receber esse reiki, né? Essa energia maravilhosa. Eu sou o mestre em reiki, eu posso ensinar reiki, tá? Eu posso ensinar a ter alunos de reiki. Não fiz o curso ainda, não tive tempo ainda de programar o curso, mas é algo que eu estou programando, que eu quero ensinar também, porque a gente não pode segurar, né? Esse conhecimento que a gente recebe. E eu me especializei ali, fiz um mestrado, né? Para eu poder praticar e também ensinar essa prática maravilhosa que muda a vida da gente. Tem várias maneiras de aplicar reiki, tá? Para a gente que é mestre, né? A gente consegue, assim, já acessar uma energia mais profunda, né? Porque o que acontece? Cada símbolo que a gente recebe, ele tem um nível, né? E quanto mais aprofundado, mais rápido a gente consegue passar essa energia também e sentir essa energia. Então, hoje, para mim, fazer a minha auto-aplicação, eu não preciso sentar e ficar auto-aplicando, né? Como era no começo, 10 minutos, 5 minutos cada chakra, né? E fazer esse alinhamento todo. Hoje, eu consigo fazer chuva de reiki. Tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Banho seco, até limpar energia. Então, assim, tem várias ferramentas que a gente aprende, né? No decorrer do curso, ali, até a gente se tornar mestre. E facilita essa emanação também. Emanar uma energia para o ambiente, né? Quando eu chego no ambiente, já, eu vejo que o ambiente está meio pesado, alguma coisa ali, eu já faço meu símbolo, já envio para o ambiente também. Sela aquele ambiente ali, me proteja também. Porque é muito importante, além da gente aplicar o reiki, é proteger o ambiente também, preparar o ambiente para que o ambiente também seja, né? Ali, um ambiente bom, né? De energia boa, que faça energia boa para as pessoas também e para você. Então, assim, quem quer, né? Se tornar mestre, eu sempre indico que você faça, né? Até o mestrado, para você aprender não só a tratar as pessoas, mas se autotratar também, né? Que facilita ali, muitas vezes, a aplicação, quando você tem um nível maior de reiki que você consegue se autotratar, se autocurar, né? E aí, proteger o ambiente, proteger os animais de estimação. Tem muito animal de estimação, que às vezes a gente chega perto, ele já vem, né? Ele sabe que a gente tem essa energia, ele já vem perto da gente, já se encostam ali, porque sentem energia, porque gostam da energia, né? Então, é muito importante que você esteja sempre com a energia bem limpa, né? Bem preparada ali. Eu adoro trabalhar com animais de estimação, trabalho sempre que eu posso, né? E isso, assim, me traz muita facilidade, né? De lidar com os animais ali, só estou com a minha energia vibrando bem, né? Vibrando ali numa energia boa, que o animal consegue absorver essa energia e ser tratado também. Então, gente, o reiki, né? Como eu falei, ele está sendo já, no Brasil, ele é aceito pelos órgãos do governo, pelo SUS. Aqui nos Estados Unidos é diferente, não tem muita aceitação ainda no nível de tratamento, né? Até foi curioso que meu marido trabalha numa clínica de reabilitação e eu falei com o doutor, né? O médico lá, o dono da clínica, o que que ele tinha, né? O que que ele pensava a respeito de reiki, de barra de axis e tal. E se ele aceitava, né? Colocar no hospital dele também essas terapias, né? Holísticas, né? Complementares. Ele me falou que ele não aceita, não tem como base, né? Ele nunca estudou sobre também, ele disse que não entende essa parte energética. Então, ele não é aberto para aplicar, né? Na clínica dele. Até tinha me oferecido se ele aceitasse que eu fosse aplicar, né? De modo voluntário, que eu gosto de ajudar também. Mas, infelizmente, ele não aceitou. Ainda existe uma barreira nos Estados Unidos muito grande em relação à terapia holística. O pessoal ainda não entende muito bem, né? Não está tão aberto quanto no Brasil. Fico feliz que no Brasil eu já tenha mais esse entendimento aí, que eles já estão mais abertos, né? A receber essa energia, a promover esses eventos de transmissão energética, né? Entre o paciente e o curador ali, o aplicador. Então, fico muito feliz por vocês aí no Brasil, que vocês tenham essa função ainda já no SUS. Mas nunca se esqueçam, é sempre uma terapia complementar. Você não pode parar sobre tratamento médico. Você não deve parar seu tratamento médico com nenhuma terapia complementar, né? É sempre um complemento. Apesar de eu já ter curado muitas pessoas com doenças crônicas com a energia, mas eu nunca indico que a pessoa pare de tomar medicamento ou deixe de procurar um médico. Porque é muito importante que você faça esse tratamento, que você se autocure, mas também é muito importante que você não seja negligente, né? Que você olhe ali para as suas condições e faça paliativo, né? Faça conjunto ali, né? Então, quando você vê que você está funcionando bem a parte energética e você consegue começar a diminuir a sua medicação, excelente, né? Eu sempre indico que as pessoas façam esse processo, né? De vai tirando devagarinho até você se sentir ali 100% confiante de parar o tratamento, tá? Então, essa é a minha ressalva aqui sobre o reiki, né? Que você, ou sobre o reiki, ou sobre qualquer terapia que seja aplicada de maneira energética, que você termine o seu tratamento médico e conclua ali, na hora que o médico falar para você e não tem mais nada, você pode se liberar. Como foi no caso da minha filha, né? Que não foi com reiki, mas foi com radiestesia. Eu consegui tratar ela de hipertiroidismo, né? Com radiestesia. Até que ela não chegou a tomar medicação nenhuma, que até ela ir no médico especialista demorou um pouco e tal, e nesse meio período eu consegui tratar ela, e ela, quando chegou no médico, já não tinha mais nada, então não precisou de tratamento nenhum. Mas eu pedi para ela repetir o exame depois de seis meses, ela repetiu e ficou tudo bem. E a mesma coisa com o reiki, né? Sempre pede para vocês fazerem essa, ter essa clareza, né? E o reiki, então, é uma prática aí de energia curativa, né? Que vai te trazer equilíbrio, bem-estar, transformar a sua vida. Seja através de sessões presenciais ou à distância, o reiki, ele conecta a energia do vital, né? Do universal, promovendo cura em todos os níveis, física, emocional, mental e espiritual. Espero de coração que vocês tenham gostado desse meu esclarecimento hoje sobre o reiki, né? E é muito importante trazer essas clarezas, porque as pessoas, às vezes, não sabem, né? Ouviu falar, nunca testou, nunca experimentou. Então experimente, faça aí a aplicação, a peça para alguém aplicar para você, seja à distância, seja presencial, e faça, né? Que esse tratamento aí modifique a sua vida, porque modificou já a vida de muitas pessoas, a minha também. E eu sempre gosto de integrar todas as terapias, né? Então, quando eu aplico uma terapia no cliente, normalmente eu faço tudo, né? O reiki, aplico, se ele está presencial, a barra de axis, faça as mesas radiônicas ali, para ficar um pacote completo ali, para que não tenha dúvidas, né? De que você está usufruindo das melhores ferramentas que eu tenho para trabalhar, para te oferecer. Então, se você tem interesse em fazer uma... Qualquer tipo de terapia comigo, né? Seja do reiki, seja de alinhamento de aulas e chakras, entre em contato do sistema familiar, entre em contato para a gente conversar, que eu vou te dizer qual é a ferramenta mais que você deve aplicar, qual é a melhor para você no momento, né? Porque às vezes você vem achando que tem que ser o reiki, mas, na verdade, tem que cuidar do sistema familiar. Então, eu gosto de conversar com cada cliente personalizado, para que a gente juntos descubra ali qual é a melhor maneira de ajudar vocês, de tratar vocês. Certo, gente? Então, é só deixar comentários, é só me chamar, não tem problema nenhum. Estou sempre respondendo todo mundo, tá? Dentro do meu agendamento ali, eu consigo encaixar vocês e tudo vai dar certo. Muita gratidão. Namastê e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.